Pacientes muito jovens, 14 anos, pegando o exemplo que o doutor trouxe pra gente, doutor Rogério, estão procurando harmonização ou essa questão do envelhecimento tem sido o principal motivador para as pessoas procurarem esses procedimentos? Então, Lívia, eu vejo assim, no meu grupo de pacientes hoje, a questão da preocupação de prevenir ou já reverter os sinais de envelhecimento é o que mais a gente tem. Prevenir ou reverter. Ou reverter. Então, prevenir é aquele paciente que está ali próximo a 30 anos, ele começa a ter alguns sinais de envelhecimento, ele já quer trabalhar isso pra não ter as consequências muito presentes. Ou o paciente que já é um adulto mais maduro, 40, 50 anos, ele quer trabalhar já os sinais que se apresentam na face pra você conseguir ter uma aparência que ele considera mais bela, mais saudável. Lógico, isso aí tem que ser trabalhado muito individualmente pra gente também não cometer exageros. Acho que eles abordaram um ponto muito importante que é trabalhar um paciente, por exemplo, que tem uma mama pequena e quer fazer um tratamento pra que esteja num padrão mais social. A mesma coisa quando a gente trabalha numa face. Eu atendo um grupo pequeno de pacientes menores de idade, mas eu só vou fazer um procedimento se aquilo estiver fora do padrão. Não é um paciente que chega com 14 anos, olha, eu tô com uma ruga na testa, vamos fazer toxina botulínica. Não faz o menor sentido. Eu nunca ouviu falar. Exato. Mas eu te falo que tem pacientes jovens procurando o uso de toxina botulínica que não havia necessidade de ser indicada. Tem uma idade que é indicada pra se iniciar essa prevenção por meio desses procedimentos? Olha, a gente busca entender a cronologia do envelhecimento. Então a gente fala, a gente envelhece a partir do dia que a gente nasce. Mas a gente começa a apresentar o envelhecimento a partir dos 24, alguns sinais muito leves que não devem ser trabalhados psicologicamente no paciente pra não gerar uma necessidade precoce de tratamento. A preocupação envelhece mais. Exatamente, né? Estresse, envelhecimento. Nossa vida hoje envelhece, né? O sol envelhece, mas assim, de qualquer forma, a gente trabalha muito mais paciente acima de 30 anos na questão do envelhecimento. E os padrões da beleza, eles podem ser trabalhados em todas as idades, desde que, lógico, a gente consiga ter determinado um planejamento que atinja objetivos tangíveis, reais, né? E que não sejam procedimentos que coloquem também esse paciente em risco por excessos, que é outro ponto importante, excessos de preenchedores. Colocar quantidades gigantescas de produtos na fase de um paciente, você só aumenta o risco, além de ter um resultado muitas vezes inestésico. Ou seja, ela vai agredir muita gente socialmente falando, né? O paciente até naquele momento, ele acha que ele teve um bom resultado. sai feliz do ambiente da cadeira, do atendimento, mas quando começa a receber as críticas ao redor... As brincadeirinhas, entre aspas, exatamente. Começa a sofrer bullying social. Aí ela fica com medo agora. Eu vou pra frente ou volto pra trás? Fico onde estou? Como é que eu me sinto? Tem muito paciente recuando, né? Hoje sim. Fazendo a reversão da chamada desarmonização que são os excessos. Exatamente. A gente tem aí já um movimento que vem de alguns anos, ele se intensificou ultimamente, e eu acho isso um ponto muito positivo, né? Pessoas que vinham fazendo muitos procedimentos, principalmente os injetáveis, pra volumização, a base de ácido alurônico. E a gente tem dentro dessa técnica de procedimento, a possibilidade de remover, de uma forma bem acelerada, esse volumizador que é o ácido alurônico. Aí nesse caso a gente usa uma enzima chamada yauronidase. Ela não pode ser usada de forma inadvertidamente, porque ela é uma enzima que tem efeitos relativamente importantes, principalmente pra pacientes alérgicos. Por exemplo, a picada de abelha. A pessoa que tem alergia picada de abelha, se aplica uma yauronidase, você pode ter um choque anafilático. Então assim, é uma enzima que tem que ser aplicada com cuidado. Mas ela é um excelente recurso. No caso de uma intercorrência, no caso de uma reversão, a gente sempre tem que ter esse material. E é ela que possibilita essas reversões de volumização por excesso de preenchedor. Mas você não tem como reverter um biestimulador. Você não tem como reverter uma lipoaspiração, uma autoplastia, uma rinoplastia. Isso não tem muitas reversões. Quando fala reversão, a gente fala muito na linha dos preenchedores. Os excessos de preenchedores. Que é o que a gente tem visto muito em apresentadores, dançarinos, famosos, cantores fazendo ultimamente bastante essa reversão. Vamos lá. Obrigado.